Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Após a primeira reunião ministerial conduzida pelo presidente interino Michel Temer, três ministros concederam uma entrevista coletiva à imprensa no Palácio do Planalto. Vamos saber do repórter Paulo Lassálvia. O que os ministros disseram? Paulo, boa tarde mais uma vez. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, da Casa Civil, Eliseu Padilha e do Planejamento, Romero Jucá, conversaram com a imprensa aqui no Palácio do Planalto logo depois dessa primeira reunião ministerial conduzida pelo presidente interino Michel Temer. reunião com a nova equipe que se estendeu durante toda a manhã desta sexta-feira aqui no Palácio do Planalto. Em linhas gerais, os três ministros reforçaram três pontos. Os programas sociais, como por exemplo o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e o Pronatec, não só vão ser mantidos como ampliados. Também em relação à economia dos gastos públicos, os ministros disseram que essa é uma meta do governo federal e o ministro do Planejamento, Romero Jucá, afirmou que até o fim deste ano a meta é cortar 4 mil cargos comissionados, que são aqueles preenchidos no governo federal sem concurso público, ou seja, são cargos que são indicados. Já em relação à outra questão, que é sobre a reforma do sistema previdenciário, a meta é que essa reforma permita que o sistema seja ajustado e se torne sustentável a longo prazo. Então, vai ocorrer uma reforma, essa reforma vai ser feita aos poucos, a ideia é que ela seja estudada e que permita que o sistema fique ajustado e sustentável a longo prazo, mas sem reduzir direitos previdenciários dos trabalhadores. O ministro do Planejamento, Romero Jucá, afirmou que a principal ideia e o principal bem do aposentado é que ele tenha aposentadoria assim que ele consiga comprovar o seu tempo de trabalho e a sua contribuição à Previdência Social. Então, justamente essa é a principal meta, que ele se aposente e tenha direito à aposentadoria. Já em relação à retomada do crescimento econômico, uma das ideias é justamente promover parcerias público-privadas, ou seja, associar os empresários e o governo federal em obras pelo país e também investir em concessões nos setores de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações. Paulo La Salve ao vivo do Palácio do Planalto. Bom, mais cedo o ministro da Fazenda também concedeu uma entrevista coletiva onde detalhou os rumos que devem ser tomados na economia. Henrique Meirelles defendeu a importância do equilíbrio fiscal. O nível tributário hoje do Brasil é elevado. Para que a economia volte a crescer de forma sustentável em níveis mais elevados, é importante que nós tenhamos como meta uma diminuição do nível de tributação da sociedade brasileira. Em dito isso, a prioridade hoje é o equilíbrio fiscal, isto é, a estabilização do crescimento da dívida pública. Então, não há dúvida de que, caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas certamente temporário, ou será proposto, mas certamente temporário. Por quê? Porque, de novo, sabemos que o nível de tributação já é elevado e que isso é um fator negativo para o crescimento econômico, o nível de tributação dos mais elevados entre os países emergentes. O ministro da Fazenda também falou sobre a fiscalização dos recursos utilizados em programas sociais. Ele disse que não vai se admitir o mau uso desses recursos. O fato de se manter um programa social não quer dizer que se possa manter mau uso, seja de programa social, seja de qualquer ação governamental. Nós podemos dizer, bom, vai-se fazer um programa de investimentos? Sim. Mas vai-se aceitar algum mau uso de recursos? Não. Então, não há dúvida que a manutenção do programa social pressupõe, como em qualquer uso de recurso público, uma avaliação rigorosa do uso desses recursos em qualquer circunstância. O novo governo reduziu o número de ministérios de 32 para 23. Veja agora algumas das mudanças do governo Temer. O Ministério da Cultura passa a fazer parte do Ministério da Educação. O titular da pasta será Mendonça Filho, natural de Recife. Já foi governador de Pernambuco e atualmente exerce mandato de deputado federal pelo Estado. É formado em administração de empresas. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério do Desenvolvimento Agrário viraram uma só pasta, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O titular da pasta é Osmar Terra, médico de Porto Alegre. Terra foi deputado federal cinco vezes pelo Rio Grande do Sul e prefeito do município de Santa Rosa. Outra junção. Ciência e Tecnologia e Comunicações passaram a ser um único ministério. Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, comandado por Gilberto Kassab. Engenheiro e economista por formação, o novo ministro já exerceu cargos no Legislativo e foi prefeito de São Paulo. Também foi ministro das Cidades no governo Dilma. O Ministério da Justiça passa a ser o Ministério da Justiça e Cidadania e incorpora a antiga Secretaria de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. O ministro é Alexandre de Moraes, atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Moraes é doutor em Direito do Estado, foi professor universitário e promotor de justiça, além de ter exercido outros cargos na administração pública. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto